Você pode continuar participando lá, tá? Eu vou fechar tudo. Gente, que coisa. Agora sim, agora eu tô te vendo. Tá, obrigada. Agora eu tô vendo bem vocês também. Já tá na hora, né, Jorge, da meditação, né? Já estamos gravando e já vamos começar a fazer a nossa meditação, a nossa concentração inicial, tá? Certo. Tchau. 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 para que a nossa libera o ar. Ficamos com o mundo. Porque no mesmo tempo nós estamos fazendo exercícios na espiritualidade, nós estamos trazendo também o talento protetivo. Ele é o profundo da mente de nós para uma harmonia também. Ele vai mexer com o nosso sistema nervoso central. E quando nós mexemos com a nossa base nervosa, nós produzimos neurotransmissores que possibilitam a alegria, o prazer, a alegria de que é um tempo inédito. Isso tudo é produzido pelo nosso cérebro. Nós é do que produzimos. O que os remédios tentam fazer, bloqueando as vezes algumas das funções cerebrais, como os ansiolíticos, psicopatrópicos e outros remédios psiquiátricos, os remédios apenas bloqueiam temporalmente as funções do cérebro. E quem comanda o cérebro somos nós, mente, espírito, essência pessoal. A produção das substâncias ou o bloqueio das substâncias que são produzidas pelos fármacos, mentalmente nós podemos fazer. Em uma produção harmônica, nem de mais e nem de menos. Nós podemos produzir, então, esses neurotransmissores a partir das glândulas, a partir do nosso cérebro em funcionamento que faz, e aí o pensamento é importante. Esse momento de concentração. Se eu começasse a pensar em novela, em política, em vizinho, em ator, eu não estou pensando de uma forma adequada. Estou dando uma direção errada para o momento de concentração. Respiram profundamente. Não há necessidade de gestos. Podemos estar sentados, deltados. Como nós nos acomodar, ficar bem acomodados. Vamos relaxar as regiões dos membros anteriores, os pés. As pernas. A região da bacia, a pélvula. Aquela região da redone. Em toda a região abdominal. Vocês vão perceber uma coisa importante. Quando vocês inspirarem, ou seja, quando vocês sorverem o ar, vocês vão perceber que o abdômen se eleva. Então, para que ele eleva ao máximo, para que ele possa relaxar, ou seja, possa flexibilizar, o diafragma fica abaixo do tomão e podemos absorver mais oxigênio. Então, deixe o abdômen se descender ao máximo. Mais oxigênio. Oxigenamos mais a nossa formiga sanguínea. Saturação oxigênica. Vamos relaxar a região também do coração. Que está exatamente o coração. Ele está bombeando para que a corrente sanguínea alcance todas as nossas bilhões de células. Relaxa a musculatura das costas. Relaxa. Relaxa. Vamos relaxar também na região de nosso pescoço, porque o pescoço é constituído por um conjunto de musculatura, músculos, que sustentam o equilíbrio da nossa cabeça. Se não fosse a força muscular do pescoço, a nossa cabeça ficaria mole, mas não teríamos capacidade de sustentá-la em nosso corpo. Então, nós temos um conjunto muscular muito importante em nosso pescoço. Vamos relaxar também o nosso pescoço. Vamos relaxar também o nosso rosto, a nossa face, as duas faces. Vamos dando um comando de relaxamento também para a nossa tronca, a nossa testa. E vocês podem dar esse comando à medida que vocês vão inspirando e expirando. Na expiração, quando vocês vão voltando o ar, vocês vão dizendo, relaxa, relaxa. Então, você já está dando comando para você se relaxar. Obrigado. Obrigado. Imagina uma luz um pouco de luz penetrando no centro do nosso cérebro. Essa luz vai descendo pela medula, vai se espalhando em microfocos de luz para todo o nosso organismo. Nós estamos iluminando as células de nossos organismos, dos nossos órgãos. Através do Imerzul, se por sintonia, nós estamos captando e fazendo a metabolização energética, porque nós, quando entramos em sintonia, com o magnetismo, que é o chamado magnetismo harmonioso, salutar, nós podemos trabalhar em forma de luz, esse magnetismo, para também trazer harmonia, saúde e mais de a cor. Por uma questão de sintonia. sintonizando com as energias, nós captamos energias e fazemos com que ela possa trabalhar em nosso corpo. por isso a importância do relaxamento para a recepção. Por isso a importância da concentração para a recepção. Por isso a capacidade que possamos desenvolver para a meditação, porque nós criamos também esses quadros de sintonia e facilita também a insinuação, a captação, a distribuição para o funcionamento dessas energias. Claro que tudo requer esforço, disciplina, disciplinar a mente, disciplinar o pensamento, porque o nosso pensamento gera sentimento. e todo sentimento gera emoção. E a emoção nós chamamos de sensação física e a própria sensação física já são as emoções, elas são muito profundas. Quando o que eu estou está com a sensação, com depressão, ou alegre, ou infeliz, ou insegura, ou muito tranquila, esses sentimentos, na realidade, essas emoções são frutos do pensamento. Pensamento gera emoção. O seu pensamento gera sentimento. então é muito importante trabalharmos a disciplina dos nossos pensamentos. Pensar em coisas boas, pensar no bem, no belo, no bom, no otimismo, na segurança. E quando eu dei o comando para pensarmos na luz, é pensar na luz. A luz que nós possamos imaginar. e essa luz vai fazer com que nós possamos trazer para o nosso corpo nesse momento preparatório do nosso corpo e potencializar a harmonia, a saúde de todo o nosso corpo e seremos melhores receptivos também ao aprendizado. Agora nós vamos voltar lentamente, naturalmente, sem nenhum tipo de acobamento, já que ele abre os olhos, lentamente, mas ele abre os olhos e vai estar visível para começar no meu circuito, mas de uma forma muito tranquila. Porque se quiser ficar roubadamente, voltar, é porque realmente o momento de concentração, de relaxamento não tem nem o que fez. Volte em tranquilo mesmo. mantenha a respiração tranquila, profunda, e vamos fazer o nosso estudo em harmonia, tranquilo, sem afobamento, sem pressa, mas tudo. Vamos devagarinho, paulatinamente, gradualmente, aprendendo. vocês já vão entrar aqui e vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês, então, a lição de leis. Pronto. Nós, da última reunião, paramos aqui, nós fizemos essa reflexão anterior aqui, dos fenômenos que se produziam de uma forma da escrita direta, da escrita... Nós vamos falar hoje sobre a escrita direta, não é? Eu acho que vai ser interessante, então, vamos falar sobre a escrita direta. O que é a escrita direta? É a possibilidade dos Espíritos enviarem mensagens para nós de uma forma direta, com apetrechos necessários, claro, eles vão utilizar folhas, eles vão utilizar lápis, eles vão utilizar... Mas não vão utilizar a mão do médium, não vão utilizar a mão humana encarnada. E a escrita direta, eles escrevem diretamente na folha, sem nenhuma mão segurando um lápis ou uma caneta ou qualquer outra coisa. Caneta, na época, que não existia. Então, nós vamos estudar isso um pouco hoje. Na realidade, hoje nós vamos centrar muito nessa questão de como é que eles conseguem fazer isso utilizando apetrechos materiais, porque se você pega um lápis da época lá, um espírito com o poder dele, e ele consegue colocar em palavras e palavras bem feitas, com linhas corretas, com pontuações certas e tal, e aquilo vai ficar registrado, porque tem documento registrado de escrita direta, até hoje. Então, o André Carveque ficou como é que isso é possível, porque, na realidade, o espírito escreveu, utilizou coisas materiais, é bem verdade, mas essa escrita direta, essa pneumatografia, ela realmente é um desafio muito grande, porque a pneumatografia são escritas que permanecem depois que os espíritos escreveram. Eu vou começar a ler aqui para a gente fazer essa reflexão inicial e depois a gente continua com os demais. A escrita direta, ou pneumatografia, eu vou tirar aqui a parte de cima para ficar um pouco mais ampla a nossa visualização. Então, é a que se produz espontaneamente, sem o concurso, nem a mão do médium e nem do lápis, o que eu disse. Basta tomar-se de uma folha de papel branco o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta, ou simplesmente sobre um móvel. feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições ao cabo de mais ou menos longo tempo, não se faz um trabalho desse em pouco tempo, encontrar-se-ão traçados no papel branco, que está lá ou numa gaveta fechada, ou no móvel, numa mesa, em qualquer lugar. então vão estar traçados lá no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações. Então vai de simples traçados até verdadeiros textos, são dissertações. Às mais das vezes com uma substância acinzentada análoga à plumbagina. A plumbagina mais ou menos é alguma coisa semelhante ao grafite que nós conhecemos nos lápis de hoje. Doutras vezes com o lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, se bem pouco comum, então a pneumatografia não é uma coisa que acontece toda hora, é uma coisa muito rara e eu vou trazer para vocês o maior médium da história espírita que conseguia esses tipos de fenômenos, que chamava-se Henry Slade, ele foi pesquisado por um russo chamado Friedrich Zoner, eu vou trazer para vocês a foto deles e o que ele conseguiu na pneumatografia, mas vamos lá. Não é, contudo, muito rara por quanto pessoas há que a obtêm com grande facilidade. se ao papel se juntasse um lápis, poder seria supor que o espírito se serviria deste para escrever, é o que eu também imaginava, ou seja, o espírito vai utilizar um lápis com grafite ou um lápis vermelho, seja lá o que for, vai utilizar esse apetrecho para na folha dessa registrada só em mensagem e ele vai dizer o seguinte, mas desde que o papel é deixado inteiramente só, evidentemente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde tirou o espírito essa matéria? Tal o problema a cuja solução nós fomos levados pela caixa de rapé a que há pouco nos referimos. Ele está em uma dúvida. se na pneumatografia é uma escrita em que o espírito pode utilizar sim um lápis, mas também não precisa usar o lápis e aparece lá que material, que matéria é essa em que fica registrada a escrita do espírito? É isso que o Allan Kardec está em dúvida. E que matéria também construiu aquela famosa caixa de rapé daquele senhor que entrou no quarto daquela senhora com aquela caixinha de rapé? Então ele está querendo saber que matéria, que tipo, de onde o espírito tirou essa matéria. foi o espírito São Luís quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. São 18 respostas, são várias respostas, vamos fazer devagarinho para mostrar para vocês como é que o fenômeno se dá de acordo com o São Luís, com a objetividade das respostas dele e também com as objetividades das perguntas de Allan Kardec. Então Kardec pergunta, citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé do qual tomava pitadas, experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo, ele diz que não, o São Luís diz que não. Então o espírito, se ele usasse o rapé na condição espiritual, ele teria a mesma reação de uma pessoa física encarnada também aspirar e tossir, espirrar, alguma coisa assim, ele diz que não, espiritualmente não, aquele espírito materializado não. Aquela caixa de rapé tinha a forma de que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa, porque ele foi conhecido, nós vimos lá em lições anteriores que conheciam ele e tal, ele usava uma caixa de rapé, se aquela materializada lá naquele quarto daquela senhora era a mesma caixa de rapé, o Kardec está perguntando isso, né? E o São Luís responde o seguinte, na realidade, aquela caixa de rapé é uma aparência, era para que a circunstância fosse notada como realmente foi e não tomassem a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão não acreditasse na realidade da sua presença e, para isso, tomou todas as aparências da realidade. Dizes que era uma aparência. Vai o Allan Kardec insistindo na questão da aparência. Por que aparência? Se é aparente, não é real. Se não é real, qual seria a função de uma caixa de rapé só na aparência? E o Allan Kardec insiste nesse negócio de aparência. Por que aparência? e o Allan Kardec pergunta a São Luís. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejaramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se naquela caixa de rapé havia alguma coisa de material. Kardec está insistindo para entender bem aquela materialização daquele senhor. O São Luís responde certamente tem alguma coisa de material. É com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que os espíritos usavam quando vivam. Porque aquele senhor se apresentou exatamente com os trajes que ele comumente usava e que foi identificado por aquela senhora. A calça, o casaco, o chapéu, a bengala, a caixa de rapé e etc. Nota que o Allan Kardec faz. É evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A real a que nós conhecemos o material aquela que está com ele na mão dele na casa dele. A que o espírito deixava ver era apenas a representação daquela caixa real. Ela pôs com relação ao original uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Isso aqui, a minha edição, para quem acompanha no livro, vai ver que ela é totalmente diferente porque é eu que faço a edição do livro para ficar mais claro didaticamente para nós. Então, onde está a ponto, eu boto ponto parágrafo, eu boto mais pausado. A numeração não é a mesma numeração que está no livro original. Então, vocês prestem atenção só na minha edição. A minha edição é outra numeração, é outra diagramação para que a gente possa entender, para a gente ficar falando de uma forma mais tranquila, mais pausada para entender o que está acontecendo. Isso aqui foi eu que sublinhei, embora formada de um princípio material, a caixa de rapé. A experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos. Isso tudo porque o Kardec ficou encucado com a questão da aparência. É a real ou é a aparência? O Kardec estava querendo tirar essa dúvida. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, expomos-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras todas as vezes que apresentam a menor ambiguidade. Você pode dar várias interpretações a uma palavra, no caso, a aparência. É esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Sem a explicação que provocamos o termo aparência de que contínuo se reproduz nos casos análogos poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Aí o Allan Kardec dá-se-á que a matéria inerte se desdobre e está na dúvida. Como é que acontece isso? A matéria, a caixinha de rapé dele então existe a matéria, a caixinha de rapé e a caixinha de rapé materializada. O que aconteceu? Que desdobramento é esse? Já que aquilo dali na realidade tem um elemento material, mas não é a caixinha de rapé, mas é uma caixinha de rapé também. E como é que isso acontece? O Allan Kardec está com muita dúvida de como é que isso acontece. Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão este um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Aqui ele vai mais profundo de uma forma quase que infantil. E como se tivesse um perispírito, ele poderia chamar de duplo etéreo, essa caixa de rapé seria materializada por esse duplo da caixa de rapé física e para o espiritual. Como o nosso corpo é a materialização do perispírito. Então, ele fica nessa dúvida. Seria exatamente uma realidade. O São Luís diz o seguinte, não é assim que as coisas se passam, não, Allan Kardec. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos dos passos na vossa atmosfera, tem os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda dos objetos materiais. Então, seria uma ideoplastia, ou seja, o espírito criou na própria mente, no pensamento e materializou aquela caixa que era dele. Ele consegue fazer isso, é o que o espírito está respondendo para ele. Ou seja, tem essa capacidade de fazer isso mentalmente, pela concentração, pela vontade, ele dá exatamente a forma daquela caixa de rapé. Essa foi a resposta de São Luís. Aí o Allan Kardec vai fazer uma nota grande aqui. Esta pergunta, como se pode ver, era a tradução do nosso pensamento, isto é, a ideia que formávamos da natureza de tais objetos. Se as respostas conforme alguns o pretendem fossem o reflexo do pensamento, houveramos obtido a confirmação de nossa teoria e não uma teoria contrária. ainda fica uma dúvida. Se vocês tiverem dúvida e quiserem fazer intervenção, me fazer a pergunta, eu posso, porque eu estudei, evidentemente, e ir tirando a dúvida. Enquanto isso, eu vou lendo. Se tiver dúvida, vocês interferem aí. Quinta, formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes de que o espírito se cobra? lembro de que esse senhor se apresentou com sua calça comum, que ela reconheceu o seu traje, a sua indumentária, o seu casaco, a característica da caixa de rapé. Outros se apresentavam com bengala, com óculos. Como é que isso acontece? O Allan Kardec está muito preocupado em saber como é que isso acontece. Vai, mais uma vez, o nosso irmão São Luís explicar. Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão, que é a questão do pensamento. a ideoplastia, a questão das funções do perispírito, que nós já estudamos, as capacidades, as várias capacidades da natureza do perispírito. Isso tudo é possível. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Então, o perispírito é alguma coisa. É através do perispírito isso tudo pode acontecer. Resulta desta explicação, vai aqui o Allan Kardec, que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita, fela ele próprio, no momento em que teve a necessidade dela por ato de sua vontade. E, do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. Outro tanto, naturalmente, se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias, etc. Será que é assim que acontece? Pergunta Allan Kardec ao São Luís. É exatamente assim. Ou seja, é pela capacidade da força mental, pela ideoplastia, pela natureza do perispírito que esses processos de materializações acontecem, inclusive materializações de objetos, de vestes, de roupas, de joias, de qualquer outro objeto. Graças à natureza do perispírito, à vontade também do espírito, do poder que ele tem para fazer isso e as energias nesse processo todo dos próprios médios encarnados. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Ou seja, embora tenha sido criada pela mente do espírito materializado no corpo dela, mas ela produziu uma ilusão de uma tabaqueira real, material. Aí o Kardec perguntou, se apresentou para ela uma coisa real, teria o espírito podido torná-la tangível para essa senhora? Ou seja, deixar ela bem compacta e a senhora botar a mão, não tem aqui uma caixa de rapé, ela bota a mão e vê que a coisa é consistente. E ele diz, confirma, sim, o espírito teria condições de fazer isso. Tela aí a senhora podido tomar nas mãos essa caixa de rapé, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim, também. O espírito respondeu, se essa senhora abrisse essa tabaqueira ou essa caixa de rapé, teria achado nela rapé, já que é uma caixa de rapé? E se aspirasse esse rapé, se ela encontrasse nessa caixa de rapé, ela espiraria? Sem dúvida. Então, tudo aconteceria, mesmo que pela força mental da vontade do espírito que fez essa materialização de uma coisa que é real, que ele também tinha o costume de usar essa caixa de rapé, ela realmente teria toda, já não seria aquela aparência. É uma coisa real, são coisas da matéria, muitas coisas que nós desconhecemos, principalmente a natureza do perispírito, a questão das forças das ondas mentais, essas materializações. O perispírito tem a capacidade de plasticização, ou seja, ele se molda de acordo com a força do pensamento e pela vontade do espírito. Então, se essa senhora fosse, levantasse da cama, fosse lá, conversasse com o espírito, pegasse a caixa de rapé, ela sentiria exatamente a consistência da caixa de rapé, se abrisse, ela iria encontrar rapé lá dentro e se ela cheirasse, ela iria respirar. Tudo isso é real, então não tem nada de aparência, o fato é material. Nós estamos falando disso desde lá do começo e o espírito está confirmando isso e o São Luís está... E olha que ele começou a trocar num assunto para falar em esquita direta. O Allan Kardec começou a usar de uma tangente para chegar onde ele queria e está usando a caixa de rapé para tentar compreender por que uma escrita na pneumatografia fica escrita. Por que aquilo lá fica materializado? Ali fica, tem coisa escrita pela pneumatografia até hoje. Como é que isso acontece? E a gente não usa nenhum lápis. Como é que isso acontece? O Allan Kardec ainda está com muita dúvida. Pode, então, o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Então, vejam só, não só a forma aparente, mas também as características sob o ponto de vista de estrutura atômica ou molecular. Porque se aquela caixa, se aquela mulher bota a mão, ela tem consistência, nós estamos falando em átomos materiais. Porque é uma estrutura atômica que forma moléculas que formam as propriedades especiais daquele objeto. Se o quiser, baseado neste princípio, foi o que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Ou seja, pode dar exatamente propriedades especiais para as coisas materializadas. No caso, o rapé. O rapé adquiriria essa propriedade especial se a mulher cheirasse, ela ia espirrar. Então, o espírito também daria essas condições nessa coisa materializada. É o que ele está respondendo aqui. Terês prova da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. Ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Nós que estamos estudando hoje também não estamos tão próximos para poder entender muitas coisas que acontecem. E nós estamos falando de coisas que não são tão comuns, não acontecem todo dia em todos os lugares. Mas são fenômenos que ocorreram, em que nós estamos estudando em nome do Espiritismo. Suponhamos, então, que quisesse fazer uma substância venenosa. Porque se ele pode fazer, trazer para aquela matéria, para aquilo que foi materializado pelo pensamento dele, ele colocou lá um rapé e o rapé vai esferrar, então, digamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa. O rapé não vai matar. Mas se ele botasse um arsênico ali, botasse uma coisa venenosa, e se uma pessoa ingerisse o veneno, ela morreria ou ficaria envenenada? Olha só que resposta interessante. O Espírito poderia fazer isso, mas não faria por não lhe ser isso permitido. É uma questão de não ser permitido, mas poder pode, é o detalhe. aí, se ele pode e não é permitido, quando é que foi permitido? E se alguma vez na história humana isso foi permitido? Ou se alguma vez na história humana, por esses processos que nós estamos estudando aqui, que nós estamos falando dessas materializações, em algum momento alguém tenha sido envenenado nessas condições? Eu acredito que não, pela resposta. Porque isso não seria permitido, mas que o fenômeno poderia ocorrer. porque se ele bota um rapé dentro de uma caixa materializada, bota a consistência da caixa, da tabaqueira, e a pessoa vai espirrar, evidentemente, pode fazer também o veneno. Isso é óbvio. Só que, nesse caso, é uma coisa extrema, que vai mexer com o destino de um ser humano, que vai matar um ser humano, isso não seria permitido. Ou seja, teria Espírito não permitindo com que isso fosse concretizado. Embora, teria podido. É muito importante dizer aqui, teria podido. Quer dizer, era possível. Foi. Agora, assim, ainda bem que não é permitido, né? Porque se o invisível, né? Os irmãos do plano espiritual têm tanto poder. Já imaginou um Espírito que é, por exemplo, meu inimigo, desencarnou, e aí ele tem algum amago, alguma raiva de mim, gostaria que eu também fosse para o plano espiritual para a gente acertar as contas. E ele tivesse esse, quer dizer, poder fazer pode, mas não é permitido. Agora, já imaginou se fosse permitido, ainda bem que existe leis, né? Não só aqui, lá também. Deixa eu ampliar. Tem os limites, né? As hierarquias, né? E as prenses também que nos ajudam. Mas, gente, é assim, é impressionante, né? Quanto mais a gente estuda, mas é encantador porque você fica sabendo de coisas que você não imaginava que tinha essa possibilidade, né? Porque tem, só que eles não têm permissão, né? Olha, veja bem, vamos bem pontualmente analisar. Nós estamos fazendo uma análise pontual, nós estamos tirando um, fazendo uma análise de caso, no caso aqui, nós estamos transmitindo, fazendo uma análise de caso, é o caso da Caixa de Rapé, ele diz que o Rapé realmente teria efeito porque a propriedade dela realmente seria ativa para o corpo-piso e a pessoa espirraria, com certeza. Então, o Espírito fez isso mentalmente, tá? E deu consistência à Caixa. Como é um caso pontual que o Allan Kardec está analisando, ele aproveitou esse caso para falar se ele pode materializar um Rapé e que vai fazer efeito de espirrar alguma coisa, ele também pode fazer veneno porque ele vai mexer com a propriedade de alguma coisa e nesse veneno vai envenenar alguém. Pode, não seria permitido, pontualmente não. Agora vejam bem, Espíritos de zonas inferiores, eles fazem coisas, às vezes até pior do que coisas pontuais como essa. Como é que eles envenenam os seres humanos? Através de fluidos. Eles conseguem bloquear energias e levam, vocês vão ver isso num livro chamado Libertação, que é um dos mais clássicos que nós vamos estudar em algum momento. Libertação, eles estavam levando a filha de uma juíza à morte através de congestionamento fluídico, através de, eles eram com esse técnico de magnetismo. Então, eles utilizam o magnetismo inclusive para matar pessoas. Eles conseguem isso. Só não conseguiram por uma intervenção ali. O Saldanha, a Eleus sabe do que estou falando. Porque houve uma intervenção espiritual, porque aquela menina ia morrer em função desse processo de energias envenenadas, porque são tóxicos, estavam bloqueando as energias dela, o perispírito dela, e ela estava definhando, já não andava mais. Quem conta muitos casos desse é Ivone do Amaral Pereira num livro chamado Recordações da Mediunidade. Ela conta muitos casos de suicídios que podem levar pessoas à desencarnação, porque são energias venenosas mesmo, são energias tóxicas que, dependendo de causa e efeito, quem merecer, evidentemente, vai passar por isso. É a questão da permissão ou não permissão. Evidentemente, quem não merecer, quem não estiver sintonizado, a espiritualidade não vai permitir. Mas os comprometidos, nem sempre. Entendeu? que há um limite. Então, nesse caso, essa menina estava comprometida? Estava em débito? Totalmente comprometida, inclusive com o Gregório, que era o grande chefe, e foi um ex-papa, não sei qual deles, você fala que é o 12º Papa, chamado Gregório XI, eu não sei, mas ele comandava, leia o livro Libertação que você vai entender. Eles utilizam energias, o magnetismo para realmente bloquear vidas físicas. E ali é contado, é feito um caso, houve uma interferência para que essa menina não viesse a falecer. E Ivone Pereira fala casos muito semelhantes também, contando que pelo magnetismo, pelo tóxido magnetismo, a gente pode levar as pessoas à obra. Pessoas que ficam... É uma magia negra, pessoas que entram, se tiver afinidade, infelizmente, fez muito mal, reencarna com essa dívida, uma pessoa que utiliza esse tipo de energia acaba com certeza que esteve alcançando alguém. Isso é... Jorge, mas nesse caso que você está citando aí, eu acredito nessa parte aí, do comprometimento, da dívida, da falta de fé, da falta de esclarecimento, de força do pensamento, principalmente fé e instrução. Porque se a pessoa já nasce com comprometimento, em hora nenhuma ela desperta, em hora nenhuma ela tem fé, nem se entrega a uma religião com amor, seja ela qual for, espírita, qualquer uma, e não procura melhorar, é lógico que esses irmãozinhos que estão lá nas zonas inferiores, que estão predispostos a fazer o mal, porque não evoluíram ainda, ainda estão lá, né, lá embaixo, então quer dizer, se eu estou no nível deles, eles vão me alcançar. Isso. Eles vão me alcançar. Agora, o que eu acho interessante nessa parte, que não é permitido, não é permitido agora, pode acontecer de algum irmão conseguir essa coisa aí de envolver a pessoa em fluidos e eliminar o próprio dela para poder envolver tipo numa cápsula e até a pessoa chegar a desencarnar por merecimento, mas o merecimento dela não era tanto que houve intervenção. Então, ela teve mais uma chance. A permissão por sintonia, ela realmente não estava merecendo essa intervenção favorável. Nós estamos fazendo uma análise de caso aqui, o Allan Kardec falou. Pois é, Jorge, mas o que é interessante aqui que eu estava falando, que eu achei interessante, é essa possibilidade dos espíritos terem condições de fazer o que eles quiserem fazer, mas não executar tudo aquilo que eles querem, no caso de envenenar uma pessoa. De fazer o veneno, eles podem. Como assim, o Rapeca, se a senhora tivesse aspirado, ela ia espirrar, né? De tão real que era, no intuito de que quando aquela senhora falasse da visão dela, ela fosse acreditada e não assim, foi uma ilusão, ela inventou, não, para provar que o que ela falou era verdade. assim como essa coisa do veneno. Se eu não mereço ser envenenada por nenhum irmão do plano invisível, eles não vão permitir. Isso, isso. Não é isso? Esse é o raciocínio correto. Está correto. Então, é isso que eu quero saber. A Irami quer falar, a Irami? Oi, boa noite. Boa noite. De certa forma, você já respondeu, Jorge, mas eu vou fazer uma observação. Na verdade, eu ia falar sobre magia, negra, porque a gente vê tanta história e até mesmo de coisas materializadas. Sim, sim. Mas, você já esclareceu, eu estou satisfeita com o que você falou, respondendo a alguns questionamentos da Isa. Só vou esclarecer se é que eu estou certa e você me corrige. As pessoas esclarecidas, Isa, elas também passam situações com dificuldade que o Jorge citou e eu conheço muitas e é por isso que a gente tem sempre que estar em vigília, que é o que os irmãos evangélicos falam. E passa mesmo, porque a gente, mesmo tendo todo o conhecimento, estudando, parece que a gente fica uma presa bem fácil. eu já vi muitos irmãos que não são esclarecidos, que eles têm uma proteção, não sei, me corrijam, estou falando aqui o que eu entendo, uma proteção por ele não ter aquele esclarecimento, por ele ainda não ter o conhecimento. E a gente que, de certa forma, tem, acho que quanto mais tem, mais a espiritualidade acredita que a gente sabe sair daquilo. Então, deixo para que a gente resolva. e eu vejo muitos irmãos falindo nessa situação. Era esse o comentário que eu queria fazer se eu tiver equivocado. Aí vocês me corrijam, que eu ainda estou pensando dessa forma, né? Eu queria uma escada... Não, você está certíssima, porque tem uma passagem que diz que a cobrança vai ser bem maior para quem já despertou, estuda, e tem fé em Deus, e aqui e ali tem, cai, faz alguma coisa errada, do que para aquele que ainda não sabe, está na ignorância, na ignorância, não por ser ignorante, mas por não ter despertado ainda. Você está corretíssima. nós que estudamos aqui há momentos de algum acontecimento que você fala, poxa, mas eu estudo tanto, eu tenho minha fé, eu tenho tanto amor a Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu falei isso? Por que eu pretendo fazer tal coisa? Porque nós estamos em teste o tempo inteiro, e nós vamos vencendo assim, não é porque assim, falem instrução, isso e aquilo, mas eu acho que é mais uma questão de merecimento e ter que passar. Agora, tem uma coisa que eu acho interessantíssima, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente esclarece, eu acho que menos coisa a gente vê. Por exemplo, antes de eu ser espírita, como eu sou, estudar, e esclarecer um pouco, eu tinha visão, agora eu não tenho mais. quando tenho que ver alguma coisa, quando acontece, é em sonho, é em sonho, não mais consigo ver como eu vi, assim, via mesmo. Então, assim, até qualquer dia eu quero entrar mais cedo, viu, Jorge, para a gente conversar sobre isso, mas outro dia. Desculpa. É, muita coisa dos sonhos, muitas coisas também de visão, são imaginações, mas de qualquer maneira, tudo isso que você falou, quando você começa a se esclarecer e ter informação, a informação é como lanterna, é como foco, como faróis, ela vai iluminando exatamente aquelas obscuridades de interpretação que nós mesmos damos para o nosso mundo cognitivo, o nosso sistema cognitivo, não é? Todos nós temos um mapa de informações, de aprendizados que estão lá no nosso mundo mental. Então, à medida que você vai se informando, mais você vai iluminando esse esquema, esse mapa interno de informações mentais e você vai fazendo umas ressignificações, uma leitura diferente e, às vezes, você não aguda, não fica na super excitação da imaginação, você realmente trabalha de uma forma um pouco mais racional. Isso é muito importante, a informação aguça a nossa razão e a razão é muito importante para também ampliar a nossa emoção. O ideal é fazer com que os dois trabalhem juntos. Se um tiver que ser melhor para o outro, talvez o melhor seja o emocional. o emocional te leva a um mundo mais verticalizado, enquanto que a razão te horizontaliza muito a visão de vida, da realidade. Mas voltemos aqui para o nosso estudo. Poderá fazer uma substância salutar a própria... Não estou falando de veneno, agora. Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? É a pergunta que Kardec faz. E já se terá apresentado algum caso deste? Ou seja, se pode e não é permitido fazer o veneno, então pode e será permitido fazer remédio. É isso que ele está falando. Então, ao contrário do veneno, os remédios são feitos. Entenderam aí? Então, isso é possível. Já muitas vezes o São Luís responde aqui. Tudo que está em negrito é o São Luís. Então, poderia também fazer-se uma substância alimentar veneno, pode, ele não seria permitido. Remédio ou coisa salutar pode e é permitido. E agora? e alimentam uma mançãzinha, uma uva, uma laranja, uma banana, como é que pode ser? Alguma coisa assim para alimentar. Isso pode. Suponhamos, por exemplo, continua Allan Kardec, que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Isso feito pela espiritualidade. Ficaria sim, diz São Luís. Mas não procure tanto para achar o que é tão fácil compreender. um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos nossos órgãos, grosseiros, essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os farás voltar ao estado normal e à chuva. Priva-os de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido, que é o gelo. E, assim, muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos à vontade e à permissão de Deus. Aí é a questão da permissão. Então, veja, ele está mostrando para nós que essa coisa dessas materializações é tão possível, por exemplo, como a chuva. A gente não vê dos olhos normais agotículos que estão, os vapores que estão na atmosfera, mas esses vapores, quando eles se liquefazem, eles se transformam em chuva. E esses mesmos vapores, por causa do calor das águas oceânicas que vão sendo evaporadas, esse mesmo vapor que nós não vemos, quando ela é congelada, se transforma nas geleiras, nos gelos e etc. Mas de onde é que vem a geleira? De onde vem o Polo Sul, o Polo Norte? Vem exatamente do ar, que são exatamente condensadas, transformadas em gelo ou, no caso, o liquefeito transformada em chuva. Então, essa é a metáfora utilizada para o São Luís aqui. Agora, deixa eu continuar. Anota aqui o Allan Kardec faz. A questão da saciedade em relação à fruta, à iguaria, uma comida qualquer que os espíritos possam fazer, aqui é muito importante. Isso é Allan Kardec fazendo a observação. Como pode produzir a saciedade, ou seja, eu comi, agora estou sem fome, uma substância cuja existência e propriedade são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? Então, Kardec está na dúvida, é uma nota que ele está fazendo. O que se dá, segundo ainda Allan Kardec, é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação de saciedade, mas não é a saciedade que resulta da plenitude. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir a impressão de saciedade. Aqui está falando uma coisa interessante, naquele pode, esse tipo de energias ou a produção de substâncias salutares ou até alimentares, como frutas e iguarias, atuar sobre a economia da nossa saúde e modificar um estado mórbido, por exemplo, um câncer, uma doença qualquer. De repente, utilizando essas substâncias, essas energias, alguém sai curado. Existem esses médios curadores por aí que realmente mostram para nós que isso é possível, agir em certas doenças. E pessoas realmente são restauradas, elas conseguem modificar esse estado mórbido, que é a doença, em saúde, através de substâncias que a espiritualidade utiliza para poder atuar no corpo físico. Tanto quanto pode também alguém comer, digamos assim, uma fruta materializada pela vontade de um espírito materializado, já que a outra cheirou o rapé, se cheirar o rapé, ela poderia tossir, esfirrar. Evidentemente, se alguém materializasse uma fruta e eu comer essa fruta, eu teria também essa impressão de saciedade no estômago. lembrando que, se o rapé vai influenciar no meu espirro, a substância também que eu comer de uma maçã, de uma iguaria qualquer, pode produzir também tanto a impressão de saciedade, não de plenitude, ou seja, de total tirar fome, mas vai mexer com o metabolismo do meu corpo. Isso produz também, de alguma forma, calorias, isso produz saúde também, isso é importante dizer, embora não é uma coisa material, mas pode produzir o que o material produz, o que uma maçã real produz. É isso que ele está falando para nós. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos, de preocupação, de medo, nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência, porque, imagina, as farmácias vão acabar e tal, se os espíritos fizerem tudo isso, os remédios, ou as frutas, ou as comidas, etc., os restaurantes vão fecharem, e tal, porque tudo a espiritualidade vai fazer. Então, não se preocupe com isso, não. Esses casos são raros, excepcionais, e nunca dependem da vontade. De outro modo, toda a gente se alimentaria e curaria a preço baratinho. Não, eu estou com vontade de comer uma fruta ou uma comida gostosa que a espiritualidade vai materializar para mim, e, de repente, eles vão materializar para mim. Isso não vai acontecer, é isso que ele está dizendo para nós. Embora seja possível acontecer, ficou claro? embora seja possível, mas isso não acontece. São casos excepcionais que pode ocorrer esse tipo de situação. Aí, quem tem o seu restaurante, tem a sua farmácia, não fique preocupado, não, porque isso não acontece toda hora, não. os objetos que, pela vontade do... Jorge. Oi? Mas, nesse caso aí, aí eu fico pensando, se pode haver uma interferência, então tem que ter alguém doando, é que estou claro. Claro, claro. Tem que ter, necessariamente. Necessariamente. É porque eu levantei a mão aquela hora e você acabou retornando ao estudo. o que eu... Aquele caso de libertação é porque, no fundo, na intimidade, na vida emocional daquela moça, ela trazia a questão de ter deixado ele para casar com o outro. por isso que desencadeia todo aquele quadro de obsessão de que foi levado a quase morte, porque, senão, seria uma injustiça. Uma pessoa ficar obsidiada quase até morrer ou até morrer sem ter uma causa. Não é? Existe gatilho. Existe gatilho. Uma permissão. tudo é sintonia, né? Tudo é sintonia na vida, né? O universo tudo é sintonia. Emanuel fala isso em pensamento de vida. E o que a Isa falou, a gente conhece, mas muitas vezes a gente conhece, mas não vivencia. Porque é difícil vivenciar a humildade, o perdão, a resignação, a compreensão da vida. mas a gente sempre tem que ter gratidão, né? Por tudo que nós vivemos. E eu sempre cito o caso da nossa filha Karina, porque eu sempre falo para o Jorge, ela foi, ela teve a misericórdia divina, porque ela tem uma lesão bilateral no cérebro e nunca teve convulsão. Não é que nunca teve, teve sim, pequena, mas ela nunca teve esse quadro que a gente conhece de deficiente. E eu sempre falo isso para ele, porque eu sou professora e tenho 26 anos do ensino especial e vejo os meninos tomando remédio muito anticonvulsivante e dá convulsão do mesmo jeito, mesmo tomando remédio. Então, eu sempre, eu fico sempre falando, não, nós merecemos, não, a gente sempre esteve aí para trabalhar, tal, mas ela, outro dia até eu já sou ela que tem todo o potencial de ter esse merecimento. muitas vezes não somos o nosso pai, não, é ela mesmo que não existe. É ela que realmente merece estar poupada dessas descargas que são profundamente desgastantes para quem passa por isso, os deficientes das funções cerebrais realmente sofrem muito por isso. É porque ela realmente tem os seus créditos, com certeza, absoluto, não é por causa de nós, é por causa dela, é indivíduo, é individual, com certeza. Oi, Erami. Oi, Jorge, foi eu, Josias. Oi, Josias. Eu estava pensando sobre essa questão da alimentação, na questão que aconteceu lá da multiplicação dos pães e dos peixes, em que aquela multidão foi saciada, né, por Jesus, cinco mil pessoas em uma oportunidade, em outra foi, também, uns quatro mil pessoas, né, só com aqueles dois, só com aqueles três pães e dois peixes, né, que um recurso semelhante possa ter sido utilizado para saciar todas aquelas pessoas, né, naquele momento que estavam ali também com fome, aquela multidão. É claro que é uma situação em um nível muito mais elevado, mas também o recurso que existe, né, o recurso, digamos assim, o fluido que permite fazer isso também, Jesus conhece e sabe manipular tudo isso, né? Sua observação, no meu modo de pensar, ela é profundamente inteligente, profundamente inteligente, oportunismo para o nosso debate. Você leva-nos exatamente ao Evangelho, nos leva a Jesus, nos leva à multiplicação dos pães. Nós sabemos que o pão físico não seria possível, esse processo de multiplicação, fisicamente falando. O Allan Kardec analisa isso com uma propriedade, uma profundidade tão grande no livro A Gênese, que ele vai falar sobre a multiplicação dos pães, e ele vai fazer uma abordagem exatamente dessa que você colocou com muita inteligência. É exatamente isso que acontece. Na realidade, os espíritos conseguem fazer a manipulação de propriedades específicas, em que eles podem, como que, num processo de materialização, embora muito individual, cada um pudesse sorver algum quanto de energia em que essa saciedade, seja do peixe ou do pão, que daria o pão e o peixe, no estômago ocorreria. Então, aquelas 4 mil pessoas realmente foram abastecidas exatamente daquilo que nós estamos conversando aqui, com essa possibilidade dessas propriedades dos pães e dos peixes chegarem ao estômago daquelas 4 mil pessoas e elas se sentirem saciadas. E Jesus tinha poder para fazer isso, como você disse, com muita propriedade. Nós não, mas Jesus tinha. E isso foi exatamente o que aconteceu. Isso foi exatamente o que aconteceu. Não foi o pão que se multiplicou, foi o processo de materialização. Pela vontade e pelo pensamento, pelas energias mentais superiores de Jesus. Entendeu? Não é que o pão se dividiu e ficou repartido. Não. Mas, como a propriedade vai ter o mesmo efeito como o do rapé, o pão e o peixe vai ter o mesmo efeito no estômago daquelas pessoas que estavam ali com fome, já há vários dias acompanhando Jesus. E esse fenômeno ocorreu. Então, eu digo que a sua colocação foi profundamente inteligente, muito bem lembrada, ilustra de uma forma magistral o que nós estamos conversando aqui. Com certeza. É isso mesmo. Alguém mais quer falar? Não. É que eu fico, às vezes, sem ver as pessoas ou só ver um... Jorge, sobre a questão da materialização, né, de algumas mensagens, igual foi citada no início. Eu conheci uma pessoa, a tia do meu esposo, que aparecia cartões, inclusive com escrita, bem parecida com a época do Império. ela mora em São João del Rey, Minas Gerais. Hoje ela já deve estar com quase 90 anos, né? E ela mostrava, você que frequenta o Espiritismo, me explica sobre isso. E a família muito católica, ninguém nunca deu a mim, inclusive eu, né? Você chegou a ler, não? Sim, mensagens... Então, vamos mudar isso aqui. O Kardec está fazendo esse floreio, me perdoe, o floreio que está sendo muito útil para nós, para chegar a isso. Ele vai chegar aí, tá? Sim, mensagens só que... Hoje não vai chegar a isso, é para explicar isso daí, tá bom? Que é a pneumatografia, escrita direta, essas possibilidades desses registros escritos, tá bom? Sim, aí quando a Elieusa falou na questão do ectoplasma, eu entendi, porque as pessoas questionavam por que essas mensagens só aparecem na casa dela quando ela está. Pois é. Não aparecem quando ela está fora. Ficavam falando, aí não acreditavam, e eu também estava iniciando o Espiritismo, não dei muita importância. E você vê a filha dela guarda até hoje, tudo na caixa, né? Se dá para chegar hoje em analisar esse caso. Se não der, semana que vem, não tem pressa, a gente vai aprender devagarinho aqui. Eu acho que hoje a colocação magistral para mim foi a lembrança de Jesus dessa forma realmente aqui que nós estamos estudando. O potencial de Jesus para fazer em relação a ou iguarias, ou frutas, ou peixe, ou pão, exatamente o que nós estamos estudando aqui, levado para Jesus. E exatamente isso aconteceu. Os objetos que pela vontade do Espírito se tornam tangíveis poderiam permanecer com esse caráter e retornarem-se de uso? Isso poderia dar-se, mas não se faz estar fora das leis. No caso aqui, objeto tangível, por exemplo, a caixa de rapé. A mulher poderia pegar, ela sentiria, mas ele não ficaria materializado, a verdade é essa. Ele não poderia botar na estante dela, não, essa aqui o Espírito veio e materializou para mim, vou guardar aqui de lembrança. Nesse caso, isso não é possível, é o que ele está dizendo para nós. Isso poderia acontecer, mas não se faz porque está fora das leis, dos padrões de vida da Terra, dentro da lei da física, vamos dizer assim. Está fora das leis da física, embora levitação, está fora da lei da física, no caso que nós estudamos. Mas nesse caso aqui, do rapé ou qualquer outra coisa, isso não aconteceria, é o que ele está falando. Se poderiam tornar tangível, poderiam permanecer com esse caráter e tornarem-se de uso. não, não seria possível, é isso que ele está dizendo, embora, porque está fora das leis. Quer dizer, ele diz que pode, mas não se faz porque está fora das leis. Agora, senão vamos entrar para o maravilhoso, para o fantástico, o sobrenatural, e é isso que ele está falando. Isso acaba realmente sendo, embora possa acontecer, mas não se faz para evitar as fantasias, as imaginações e se superecitares. Senão alguém vai, não, eu quero que você faça um cachimbo, eu quero que você faça uma roupa bonita para mim, eu quero que você faça um óculos para mim, aí já sai dos alimentos, já sai dos apetrechos para a roupagem, etc. Então, essas coisas, vira bagunça. E aí, o que ele está dizendo? Isso está fora das leis, a espiritualidade não permitiria. Tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, aí, falando de Jesus, tanto mais facilmente consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. desse poder também pode dispor os espíritos inferiores, como também já foi falado aqui, que os espíritos têm um certo e relativo poder também de interferir em algum momento na vida daqueles que têm o endividamento moral com o erro do passado. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo porque compõe as suas vestes ou os objetos cuja aparência lhe faz visível? Ou seja, será que ele tem conhecimento que ele está usando uma saia, um vestido, uma roupa bonita ou não, etc., ou aquele rouponho, aqueles mantos brancos, etc.? Não. Muitas vezes, concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende se já não estiver bastante esclarecido para isso. Então, muitas coisas acontecem nessas aparições, nessas vestes, por instinto, naquela inteligência mecânica. Ele nem participa conscientemente dessa formação do seu vestuário. uma vez que o Espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhes são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária como as propriedades que lhes são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta agora que ele chega à pergunta que ele deveria fazer lá no começo. Mas ele, antes de chegar a essa pergunta, ele fez todo aquele preâmbulo para chegar aqui e o Espírito vai dizer opa, até que, enfim, você chegou a esse ponto. Você queria saber da escrita direta, você queria saber da pneumatografia e, de repente, você falou em caixa de rapé, bababá. Bom, agora você chegou onde você queria chegar. Veja aqui a pergunta que ele faz. Uma vez que o Espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhes são necessários à produção de todas essas coisas que nós estudamos até agora e dar-lhes uma realidade temporária com as propriedades que lhes são peculiares também poderá tirar dali do fluido universal o que for preciso para escrever possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta porque a escrita direta permanece, ela é tangível, a gente vê, ela está registrada na folha e as folhas existem até hoje. Como é que isso é feito? Aí eu explico, opa, você chegou onde você queria perguntar, agora você chegou ao ponto. Nota, aí o Allan Kardec era com efeito aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o Espírito lê o nosso pensamento. Pois que a matéria de que se serve o Espírito carece de persistência, como é que não desaparece os traços da escrita direta? É o que ele está perguntando. Então, sim, lá o objeto rapé não vai ficar, etc. A fruta é mais a sensação, etc. E a escrita que fica? Como é que eles conseguem fazer isso? Já que não utiliza necessariamente um lápis para fazer isso. não passais jogo de palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Então, o Espírito já chama a atenção de Allan Kardec. Tratava-se de um objeto material volumoso ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-los, são conservados. No caso da caixa de rapé. Então, tratava-se de um objeto material volumoso ao passo que aqui não. Aqui se trata de sinais. é mais importante, é mais útil do que uma caixa de rapé. O que quis dizer foi que os objetos assim, compostos pelos Espíritos, não poderiam tornar-se objetos de uso comum, por não haver neles realmente agregação de matéria como nos nossos corpos sólidos. Então, está mais uma vez explicado a questão do rapé. Se ela quisesse usar rapé naquela caixinha, não faz sentido, não tem agregação atômica, como nós temos aqui, moleculares do nosso corpo piso. Ali é uma materialização pela vontade do pensamento e pelo conjunto de energias do Espírito e do médium. A teoria acima se pode resumir desta maneira. O Espírito atua sobre a matéria. Aí, isso aqui é grande. Aqui é bastante longa essa explicação que ele vai dar. Vocês vão ver. Ele vai, vai explicando, vai fazendo uma cinta, vai fazendo uma cinta, e eu gosto de fazer ganchos em aulas posteriores para a gente saber o que é que a gente vai entrar. E eu vou deixar para a aula supervioura exatamente a cinta do que nós conversamos hoje. Está ok? Que é exatamente o que o Allan Kardec vai fazer para nós a partir dessa nota. Está bom? Vocês querem conversar alguma coisa? Podemos conversar, antes de fazer a meditação, mas eu vou deixar para a próxima, já que pedagogicamente eu acho mais favorável a gente utilizar retomando o estudo com essa cinta que o Kardec vai fazer do que nós estudamos aqui. até para ficar mais fixada a lição. Está bom? Ok? Ok. Ok, Jorge. Então, você quer falar? Alguém quer falar? Fala aí, enquanto eu vou aqui descompartilhando. Então, falando, já que a gente vai ter um tempinho, cinco minutos, para a meditação. Então, olha, quer ver um exemplo? Quando a minha neta, que está com 14 anos, ia chegar neste mundo, quer dizer, minha nora ia ficar grávida, aliás, já estava, só que nem ela sabia. Eu cheguei na casa da minha filha, e uma criança passou por mim, e eu acompanhei essa criança com o olhar e ela fez assim para mim, olha. Ela estava de fraldinho, cabelinho de caixinho, não dava para identificar o sexo. e eu olhei para a minha filha e falei assim, você está grávida? Ela falou, mãe, eu não, mas eu acho que a namorada do meu irmão está com suspeita. Eu falei, diga para ela fazer o teste porque ela vai estar grávida. Acabou de passar uma criança aqui e falou para eu esperar. Então, as duas semanas depois, ela fez o teste e realmente estava grávida. Hoje a Isabelle tem 14 anos, vai fazer 15 anos em março, se assim Deus permitir. Agora, a coisa mais interessante que aconteceu foi ela entre 4 anos e 5, um dia aqui comigo, ela falava, mas sim, não muito claramente, mas ela falou claro. Ela falou assim para mim, vovó, quando eu ia vir para cá, eu não queria. aí Jesus me trouxe para conhecer meu pai e minha mãe. Eu conheci meu pai e minha mãe. E fiquei ainda assim, como quem disse, não queria, não ficou muito convencida que tinha que vir. Aí, ele falou assim, então eu vou te apresentar uma outra pessoa que vai ajudar. é como se fosse um anjo que vai cuidar de você. Confia nela. E eu vim com Jesus e vi você, toquei no seu ombro e você me viu. Ela não tinha nem 5 anos ainda. eu tive uma crise de choro tão grande. Falei, gente, então não foi uma coisa que eu criei, realmente, porque quando ela estava com 4 meses, eu com ela no colo na frente do espelho, eu vi direitinho aquele bebê que passou por mim e mandou eu esperar. Meus outros dois netos vieram em sonho me dizer que estavam chegando. A partida da minha mãe me foi avisada, a partida do meu irmão mais velho, a partida do meu irmão mais novo. E tem, assim, essa visão de ver a minha neta ver. Não foi sono, eu vi. Eu não acredito que tenha sido uma ilusão de ódio. Não, não, não. No caso, não. Nós vamos estudar isso aí, inclusive. Você está tendo, claro, está tendo aí uma experiência mediante, uma experiência metafísica, sem dúvida nenhuma. São casos e casos. O estudo é que nos dá a capacidade de discernir. Isso que eu estou falando, a luz da inteligência, da informação, é que te dá a capacidade de saber se é um processo meramente ilusório, imaginativo ou se realmente está conectado com coisa que vai muito além como algum tipo ligado a esses fenômenos de antevisão, esse fenômeno pré-cognitivo, porque, na realidade, você está antevendo alguma coisa que vai acontecer. Isso é estudado com o espiritismo, a pré-cognição, a capacidade de você antever, isso é muito natural. Agora, você precisa conhecer para poder discernir, para que não entre num processo imaginativo perturbador, em que essas visões realmente acabam entrando no mundo da ilusão mesmo, e as pessoas fiquem apavoradas o tempo todo em relação. Você sonhou com o nascer e se sonheu com o morrer, aí a pessoa ficaria perturbada o tempo todo também, e seria uma visão real, mas entrando num processo de alucinação. Mas eu também sonhava com isso. Mas você já tem o discernimento, é o que eu estou te falando. O conhecimento dá o discernimento. Quando a pessoa não tem discernimento, ela entra em processos psicopatológicos. Os psiquiatras tratam esse tipo de caso o tempo todo, minha irmã. Eles tratam pessoas que ouvem voz. Os psiquiatras trabalhados nem são tidos mais como código internacional de doença, alguns tipos de pessoas que ouvem voz, que veem espírito e tal. e a psiquiatria nem já trata isso como doença, já trata até como fenômenos possíveis, metafísicos, já a ciência não tão materialista. Entendeu? Então, isso leva as pessoas, inclusive, a processos psicopatológicos também, quando não tem o discernimento. Entendeu? Isso. Agora, quando tem o discernimento, você convive bem com isso, tranquilamente. Você sabe discernir a importância desse recado para os outros, para você e etc., utilizando esse dom, porque não é qualquer um que tem, mas muitos tem, você tem, sem dúvida. Pois é, mas assim, é uma coisa assim, quando é uma coisa como a chegada de criança, a chegada de um neto, que é uma coisa muito gratificante para nós, a nossa continuação não é uma coisa tão grande. Os personagens envolvidos mereceram viver esse momento de... Claro, existe o crédito aí, então mereceu viver esse momento. E nem esqueci. E quando você sonha com o irmão que já desencarnou, avisando que está vindo buscar, isso numa quinta e numa segunda, o mais novo desencarna. Pois é, isso acontece, conforme você encarar, isso foi um aviso, isso é ótimo, inclusive... Não, você sabe como é que eu encaro isso quando acontece? Eu encaro como um aviso para eu me fortificar. Exatamente, é ótimo, é o que eu estou falando, isso é ótimo. Você se fortifica. Eu encaro assim. Não pega você de surpresa, você já se prepara, você já se pavimenta para saber que aquela estrada vai ter essa dificuldade. Então, você já se prepara com os apetrechos lá com as chamadas, trações nas quatro rodas para passar pelos buracos. Pois é. Tá bom, vamos fazer a nossa meditação em final agora, tá? Tchau. Vamos mais uma vez nos esforçar para o relaxamento total do corpo. Edna, tenta tirar o seu vídeo. É só você apertar, onde está uma camerazinha, então aperta e você não precisa estar visível. Não, aí você vira. É só onde está a câmera, você dá um apertãozinho que vai aparecer um traço assim como já desligado. O vídeo. Não, você está virando. Aí você concentra melhor e a gente também. É um quadradinho. Conseguiu, é isso aí. Agora, no finalzinho, em termos de uns 10 minutos para fazer a meditação, procurem deitar-se, sentar-se de uma forma bem cômoda. Jorge, gostaria de pedir vibrações para uma amiga que desencarnou e para a esposa de seu Enio, que a família pediu a oração, que também desencarnou. Fica registrado, então, os nomes que você falou, tá? E nós vamos centralizar. Você ajuda-nos realmente a centralizar nas pessoas que você falou aí para ver realmente aquilo que nós podemos fornecer para eles em termos de quantidade de energias positivas, benéficas, salutares, reconfortadoras para eles, tá bom? E, nesse momento, nós estamos expandindo também as nossas energias amorosas. A gente tem um poder muito grande. O nosso pensamento, como eu falei no início, ele não tem limite, não. Ele alcança o infinito. Porque o pensamento, ele é veiculado pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é uma espécie de magnetismo. O magnetismo é o magnetismo divino, é o magnetismo de Deus. Quando a gente fala fluido, na realidade, é o magnetismo universal. E o nosso pensamento, ele percorre todo esse campo magnético do fluido cósmico universal. Nós estamos em um poder muito grande em nossos pensamentos. em um poder de auto-transformação. E não se dá do dia para a noite. O processo auto-transformador se dá gradualmente, com muitas encarnações. Mas, dentro mesmo, é ser aquilo em que, nesse momento, não há condições de espírito imperfeito, nós chegamos. Não vou criar um processo de perfectibilidade e o que vai me trazer culpas. Porque, toda vez que eu quero ser perfeccionista naquilo que eu faço, eu não posso errar, eu crio culpas quando eu erro. Todos nós erramos. Todo ser humano, na condição de humano, erra. Mesmo que o espírito é esclarecido e certo, porque ainda não são humanos. Só o espírito puro não erra. No nosso caso, o único padrão de pureza é de Jesus. Só ele não erra. Todos os demais, com certeza, ainda não chegaram até aquele ponto. Inclusive, os atentos. Nós temos uma caminhada que é uma caminhada lenda, é uma caminhada infinita. Não precisamos ter pressas para alcançar as virtudes do qual somos convidados a exercitar. Deus não exige de nós nada. Deus ama o tempo todo. No momento em que eu trago no meu pensamento a certeza de que a minha vontade é me tornar uma nova pessoa. Embora eu saiba que eu não vou aderir a santa, que eu não vou ser perfeito, ainda vou errar bastante, mas eu quero me tornar uma nova pessoa. Eu tenho uma meta para ser alcançada. que é ampliar a possibilidade de ser mais feliz na Terra. E só é feliz na Terra quem pratica o bem. Claro. Quem exerce as leis de Deus. Claro. Quem obedece as leis divinas da consciência. Isso é ótimo. Quem faz isso é feliz. Feliz, nas ruas diferentes, é a felicidade do mundo. Essa felicidade do mundo, de sorrisos normalmente bastante superficiais, de abraços festivos, de aperto dos mãos efusivos, de elogios, de aplausos. Não tinha uma felicidade. Nunca foi. Felicidade é você estar bem com você. É você se amar. É você se respeitar. É você se valorizar ao máximo. É você se aceitar como você é, como você está. Felicidade é isso. Não existe nada que compara com a felicidade. Porque Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Não está na igreja, não está no país, não está em nenhum centro espírita. não está nas florestas, nos mares, não estão nas estrelas. O reino de Deus está dentro da nossa consciência. Ali. E é ali que nós queremos chegar. E é ali que nós estamos nos esforçando para chegar. É ali que nós estamos começando a aprender a prática do bem para chegar. Então, não está fora. Está dentro. Então, todo o trabalho para chegar lá é conosco. Eu, comigo mesmo, o tempo pronto. Até tendo como referência em algum momento o amor ao outro, é impossível fazer isso se eu não me amar. Já ensinava Jesus. Não é o amor verdadeiro. É um pseudo amor. E como, muitas vezes, nós ficamos exigindo de nós uma perfeição que nós estamos muito longe de alcançar, nós começamos a criar em termos de nós o desamor, que é diferente do pseudo amor. O desamor é a insegurança. O desamor é a incerteza, é a ansiedade, é o medo do futuro, é o aprisionamento do passado, é a inutilização do presente, é fazer do presente um estado mental de vazio existencial, de solidão no universo. de não pertencente ao próprio universo. Então, todo o trabalho de felicidade está dentro do mundo. E ninguém dá felicidade para ninguém. Ninguém consegue dar virtude para ninguém. A virtude é uma conquista individual. que nós possamos realmente estabelecer em nós um programa, um projeto de alto amor, de alta amorosidade, me respeitando. E quando eu me respeito, eu não me rejeito, porque as pessoas quando se sentem gladias, elas estão se rejeitando, elas não se aceitam, não aceitam as suas condições de vida, acham que estão sendo vítimas da vida, vem a vitimização. e nessas condições de vitimização, elas realmente ficam naquele estado de coitadismo, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, uma forma absolutamente obscura do mundo igual. Não tem negócio de coitadinho de mim, não sou vítima de nada. Porque, como filho de Deus que somos, aprendizes da vida que somos, só nos tornaremos mestres ou nos tornaremos espíritos puros, porque até lá somos aprendidos. E somos espíritos imortais, não somos criados para a pura e eterna felicidade. Os espíritos afirmam isso naquele consciente e fim. Então, o nosso destino é a felicidade. Não eles vão mais rápido, porque eles se submetem às leis morais da consciência, à lei de amor, justiça e realidade da consciência. outros demoram mais, mas vão chegar também. Só demoram mais, aí sofrem mais, evidentemente, porque o tempo fica mais prolongado. Mas, se nós queremos fazer uma nova versão do eu, uma nova versão de cada um, se realmente eu quero, é a minha vontade verdadeira de eu querer ser uma nova pessoa, eu posso. Eu tenho um poder para fazer isso. Deus me doutou do poder, ele me doutou de força. São duas forças que trabalham em cada um de nós. Uma força é a força da evolução, é a força que vem de fora, é a força de Deus, é a força que já nos impulsiona para a nossa evolução. Mas, essa força não funciona sozinha. Essa força precisa de uma outra força, essa força vem de fora, que nós chamamos de endoevolutiva, ela vem de fora, endo é de fora. Nós precisamos somar a força autoevolutiva, que é a força que nós temos em nós, somada à força que vem de fora, eu tenho poder. Então, é a força que vem de fora, a força da evolução, é a força da lei evolutiva e a força da auto-evolução, que é pelo esforço. E é um esforço que precisa ser necessariamente paciente, continuado, perseverante e disciplinado. Não cai do céu, felicidade não cai do céu. Nem vem de fora, nem com promessas, nem das igrejas, nem das pessoas como eu disse. É uma construção íntima. Então, se eu quero, eu posso ser feliz. Eu consigo. eu sou capaz e eu mereço. Mereço porque Deus não nos criou por acaso. Não existe acaso nos estatutos dos códigos divinos. Ele nos criou por amor e para o amor. Deus nos criou até para presentear o universo que já existia antes da nossa criação. e também nos criou por amor e para o amor. E sabendo que nós temos essa força e merecemos essa felicidade relativa, nós podemos já sentir aqui e agora, vamos deixar o passado para trás. Esqueçamos o passado. Podemos aprender com o passado por muitos erros, muitas quedas. Nos ensina o que as quedas, os erros nos trazem situações desagradáveis, mas não como punições. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não censura, Deus não condena, Deus ama. A realidade de nós é que nos punimos e não precisamos nos punir. Não há necessidade de ter. Eu posso consertar meus erros exercendo o amor. E de que forma eu faço isso? exatamente me acolhendo, sabendo que eu sou passivo de errar, sou convidado a acertar e ainda teria outros erros e acertando e aprendendo e crescendo e ampliando a minha inteligência e ampliando o meu sentimento. Até chegar daqui a trilhões de anos, sim, mas a pura e eterna felicidade. Nós começamos aqui e agora, nesse momento. eu quero, eu posso, eu consigo, sou capaz e mereço a felicidade. Respirem profundamente, meditando essas nossas palavras, o que elas podem significar para cada um. Sabendo que nós não estamos sós no universo, até porque Deus está em cada um de nós. na sua onipresença. Ele não abandona a criação, embora como criador, porque a criação existe em função das suas leis. E ele é que veja as leis que movimentam do verme, daqueles seres mais obscuros, dos vermes mais insignificantes para nós, até as galáxias. Ele coordena tudo. Todas as leis que mantêm o verme e as galáxias, ele mantém sob o controle. ele está presente em tudo. E quando eu falo ele, não ele é antropomórfico, características humanas, mas ele é essa energia, é esse magnetismo, esse potencial da energia cósmica, da energia universal, do fluido cósmico universal, do qual todos nós estamos arrolando. em sintonia, como disse nessa reunião de hoje pela própria Eleusa, o mundo, o universo é regido por sintonias. Quando eu busco as boas sintonias, eu vou me sintonizar com as boas sintonias, vou me sintonizar também. Quando eu escolho por liberdade, livre-arbítrio, sintonizar com o mal, não tem como ser diferente a resposta, senão uma vida desagradável, uma vida infeliz, uma vida de doença. É uma questão de escolha, ninguém é obrigado a amar, ninguém é obrigado a amar, ninguém é obrigado a fazer o bem, nós somos convidados a amar e convidados a fazer o bem, porque Deus não nos obriga a nada, Ele só nos convida. E, às vezes, é um convite que nós nem gostamos dele, é o convite da dor. A dor é um convite para chegarmos ao amor. A dor não é um castigo, a dor não é uma punição, Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama e utiliza a ferramenta da dor como um convite para o amor. Se eu errei, eu posso corrigir meu erro amorosamente, eu posso reparar o meu erro amorosamente, sem aquela sensação de obrigatoriedade, eu preciso, eu tenho que acertar, não, ninguém tem que fazer nada, ninguém precisa fazer nada por obrigação. Tudo que nós fazemos por obrigação, nós mascaramos o resultado, tanto de uma suporta virtude como até mesmo de uma suposta grandiosidade ou intenção entre alguns suportos, êxitos em nossas tarefas por obrigação executada. Isso no campo da caridade, isso no campo do trabalho profissional, tudo que nós fazemos por obrigação, quando nós fazemos por amor, é diferente, no campo profissional, no campo religioso, no campo pessoal, por isso que eu disse, nos conectar com o amor que já estamos na consciência, o amor, e do amor deriva a justiça e a caridade. Tudo que nós fizermos, meus irmãos, por amor, para o amor, vai dar certo. Mesmo que, num primeiro momento, parece que não está certo, mas está certo, porque exatamente nós fizemos por amor e para o homem. Vai dar certo. Não há como fazer coisa errada com o homem. É impossível. Estaria fora das leis universais do homem. Vamos pensar nisso em 2022, no poder que temos em nós. Nós somos os nossos médicos, nós somos os nossos terapeutas, mas também somos os nossos algózes, também somos aqueles que provocam o mal em nós, não os outros, ninguém provoca o mal em mim. Não adianta atribuir para os outros os maus que eu sou. Ele é culpado do meu sofrimento, ele é culpado da minha dor, ele é culpado do meu câncer, não. Quem cria doença é o seu homem. Ele pode ser qualquer tipo de motivo, mas a causa da doença está em mim e não nos outros, em ninguém, nem nos obsessores. Toda a causa está em mim, do bem e do mundo. Que Jesus possa nos abençoar nessa nossa luta, nessa nossa caminada, nessa nossa jornada, para que nós possamos diariamente, como eu digo para vocês, aqueles que já estão conosco há algum tempo, utilizar, é como um mantra mesmo, eu amo a mim mesmo, eu amo a mim mesmo, repetir essa frase várias vezes, para se identificar com esse eu amo a mim mesmo, porque repetindo, em algum momento eu vou me identificar com essa verdade, porque eu vou me sentir me amando, me respeitando, me aceitando, me valorizando. Respirem profundamente, venho voltar à nossa virgília, para a nossa despedida, nesse processo de se comprometer, vocês com vocês mesmos, e diariamente. Eu não só dizer para si mesmo, eu amo a mim mesmo. não vou me indigar a mão de ninguém não, porque a pessoa quando eu me indigo do amor de Deus está se vitimando, ou fica no coitadismo eterno, dentro de uma zona de conforto mentiroso. Não, eu amo a mim mesmo, e meu amor me basta, para enfrentar, na minha evolução, todos os adversos. eu amo a mim mesmo. Pode ser, para nós, uma frase para durante o ano de 2022, ser meditada, repletida, ela pode ser falada várias vezes, repetida várias vezes, para que possamos ressignificar nosso mundo mental. E lentamente, vamos voltar, então, às nossas condições de vigília. Então, que vocês tenham, nós tenhamos todos juntos, encarnados, encarnados, amigos, e não tão amigos assim, em 2022, com muitas experiências, com muitas oportunidades, todas elas são importantes para a nossa vida, não adianta pedir a Deus, meu Deus, tira essa dor de mim, meu Deus, tira essa prova de mim, não adianta que isso não é a oração correta. Deus, mantenha a prova, mas que eu tenha a força para superar, porque sem ela também eu não cresço, e eu quero é crescer. Então, enfrentemos as provas, enfrentemos os erros, os acertos, e vamos tocando em forma, acreditando em si, acredita em si. Eu posso, lembra dessa frase, pode anotar, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Pode anotar. Uma ótima noite para vocês. bom sonho. Boa noite. Até quinta. E se eu ficar meio deprimido, eu me amo e tal, eleva de novo e... Ouviu, né, Edna? Como é que é, Jorge? Eu posso...